É isso aí pessoal, hoje 31 de dezembro 2017 Fomos na cidade, eu e o Eros de moto Tamo nos tanques, fomos na Miraíma comprar fogos Tá aqui a prova, ó, fogos, bombinha pra soltar no ano novo No meio do caminho, a pneu traseiro da moto bateu no checho de pedra Lascou o pneu Aí eu tô indo aqui de pé, viu? Falta ainda seis, cem cinquenta léguas pra me chegar lá Não tem nada não Eu chegando antes da passagem do ano novo Pra mim tá bom, viu? Já tô caminhando aqui há quarenta minutos, cinquenta É bom que eu faça a caminhadazinha Se eu filmar a estrada, pra vocês verem Porque eu já andei, ó Lá pra trás O que falta é o andar, ó Lá pra frente Viu? É isso aí garoto Louvado seja Deus por isso Eita sertão Quem quer passear no sertão tem que estar disposto a tudo Feliz ano novo pra todos Deus abençoe, viu? Tô aguardando aqui uma carona Pra vir me buscar Aí enquanto isso eu vou Caminhando, viu? Feliz ano novo Deus abençoe a todos Louvado seja Deus Olha o céu aí Céu bonito, lindo, maravilhoso E aqui a caatinga do lado E aqui a caatinga do lado Caatinga braba do outro É isso aí Eu tô aqui armado, viu? Não desarmado não, ó Tô armado Aqui pra espantar as cobras Os ratos Os guabiru Os tejo E os peba No meio do caminho Valeu Feliz ano novo, pessoal É Deus Glória Um abraço para todos Aí, chegou a carona Eu não disse que ia chegar Vamos embora Bora Bora Ai, ai Llegou a minha carona aqui O Aéreo só Vamos embora